Rápio com a carota, eu não queria agorfar na track Eu achei que era só um arroto, para louco, pera um pouco O que eu faço é poesia, nóis não é do crime Esse fusto eu não saberia Linhas que machucam, né? É o flow na valha Raps me definem, busquem minhas falhas Vencedor na vida, antes das batalhas O Han, seus versos que te eliminam Na verdade é igual o Ronaldinho As rimas, certeza dominam Porque eu sou um bruxo, você é trouxa e me embraza Já que você é trouxa, junta as trouxa e vai pra casa Irmão, porque eu tô fazendo o verso Porque meu verso agora é meu ministério Como se eu fosse um bruxo, agora eu faço sério Porque do ministério eu sou o Cornélio Te amassando, filho, não consegue Agora explore que minhas magias Tenha certeza que até o Dumbo adore Irmão, que eu tô te batendo agora Explore que suas rimas você vai esquecer Burra em vitória Travou porque você não é um bolzão Acho que você é só um louco, mas um cara que é gordão Eu faço a minha rima e é topor Não é governo, não é só Faber Gaston, eu sei que você é color Dá pra entender, faça minha rima e não vai pegar Será mesmo que você vai morrer, crescer, vai alegar Que você não é bom Falou várias fita, não posso lembrar Porque eu acho mesmo que agora eu vou desossar Você falou que eu pego a trouxa e vou pra casa Por isso que agora acho que não foi bem a improvisada Eu porque eu sou tartaruga que caça leve A minha casa e a minha trouxinha de caminhada Ainda porra Ainda porra Ainda porra, família Banco na votação É isso Ordem de rimas Quem achou que Mota foi superior faz muito barulho É isso O putado Quem acha que Mota foi superior faz muito barulho É isso O putado O pião vai soltar o beat Eu quero gerar o na vibe Certo? Só que não é rato de beat Vai levantar a mãozinha Baixa a mão, GB Baixa a mão, mas é família Eu sou o autor Eu Eu Prazer 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 Pena Vibe Essa é a história de um anel que dischafava Anel deyimchava Anel deyimchava Anel já dischavou E aí após a plant O que vocês querem ver? Sangue! P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.. Satisfação, poder chegar e bater nesse otário Falei de Fernando colored, um centavo e um centavo O Porco vira milionário Por isso mesmo que eu faça rima na sessão Será que você vai passar Aqui na Realidade É Fábio. É Castelo Pinta cores não, só muda a tonalidade É tudo mesmo a bosta que você manda Por isso mesmo não emana Só man era cravo Será mesmo que agora Não adianta, cê sabe que já vaza Porque eu sou igual a lua, mano Por isso mesmo que agora eu faço a rima no contorno Cê é terraplanista, então me explica Se a terra é plana, por que que ela tem morro? Se a terra é plana, por que ela tem morro? Faça minha rima, então agora cê é cometa Agora ela me responde Porque a terra é plana, se o nome dela é planeta E não redondeta, amigo Minha rima é perreza Que não consegui, eu tenho 12 versos Minha rima é um universo É um tiro de escopeta, é 12, tá, tá Uh, huh, já ganhei Cê quer beck, por que é 12 Tá, tá, cê é piada Ou veneck, já que eu ganhei Filho é o que cê não consegue Agora eu explico que o gordão Não faz paródia, por que é batalha Contra o galo frito Terceiro 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 E quem que é terceiro que tu quer? É 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 Esse cara é uma tartaruga, isso que causa revolta Porque falar de tartaruga logo contra o mota Agora que nóis fica, minha rima deixa dica Avisa Tortuguito, mestre Sprinter tá de volta Acho que não Você morreu quando chegou o alien no seu vagão Então vim pra explicar, por isso na parada é Rafael Atrás nem garfo, mas trem não é só granada Esse é o Rafael, rima que é singela O tal do Donatello, que não bota o Dom na tela Amigo, minha filha, caçarão Em cima de você, cê é o trem, mas é vagão Não, é que você é opaco, pintor é que eu sou Igual um mil, meu mano, eu tenho talento no talo Igual agora eu faço a rima nessa trilha Não é tartaruga, mas agora só rima esmerilha Esse é o pintor que usa o pincel sem P Mais uma fita agora, eu explico pra você Que ele quis ganhar na vida e cumpriu seu apel Esse é o pincel CP, não escolheu sem céu Pincel, mas ainda só que tá escrito positivo Será mesmo que esse seu proceda, só tá vivo Posso travar, que agora eu mando bem É dengue, cê falou de moto, eu pergunto, é crank Por que você gaguejou? É porque é magrelo Viu, como essa fita eu faço a rima Eu sou sincero, que eu tô fazendo o verso Eu tô ligeiro Gaguejei que eu sou gordão Hoje o feitiço vira contra o feiticeiro Mas cê lembra que eu tinha falado de feiticeiro Primeiro, por isso eu sou verdadeiro Na rima que tá na escolta É que você é dono de mesa de RPG Se o efeito vem, é pra pegar a mana de volta Família, o mota começou, o munhão terminou Faça um barulho pra um só inconsciente Muito barulhos pra quem gostou das rimas do mota Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de munhão Por vocês, bota o abraço